Fala Peixada! Bem-vindo ao canal Filho Delo Peixe! Eu sou o Denis e já passei dos 30. Eu sou o Kaleo e já passei dos 10. Vamos falar um pouquinho sobre Destiny? Ainda vale a pena jogar? Ora, vou deixar o Manche aqui na mão do Kaleo. Vamos fazer um assalto heróico da vanguarda. Aqui é o seguinte, ele vai puxar, independente da minha lista, ele vai puxar outros dois caras. E vamos conversar, enquanto a gente brinca aqui um pouquinho, vamos conversar sobre Destiny. Destiny foi lançado em setembro de 2014, mais ou menos. Eu mudei de plataforma justamente para jogar esse game. Kaleo, foi o primeiro jogo online que você brincou? Olha, jogo online não foi. Mas, assim, conversando contra as pessoas, assim, com... Dessa forma, foi. Realmente, primeiro, nem com Skype eu jogava, assim, conversando. Tá, o que que acontece aqui? O Destiny, a pegada dele, a proposta era o seguinte, fazer um MMO RPG com tiro em primeira pessoa. Isso eu achei legal, eu tinha visto algumas propagandas ali em meados de 2014. Mudei de plataforma, eu venho do Xbox 360, mudei de plataforma para experimentar esse game. E eu também queria, com o Destiny, apresentar para o Kaleo um jogo online legal, bacana, de qualidade. E eu esperava encontrar isso no Destiny. As nossas primeiras, tá sozinho? Acho que tô. Rapaz, sozinho, vai apanhar, hein, bicho. Tomara que puxe alguém aí no assalto da Vanguarda. Ele não puxou ninguém, viu, cooperativo. Você tem que ativar ali à direita, filho. Ah, já tá. Ó, dá pra ir direto? Já tá ativado, dá pra ir direto. Antes tinha que ativar o negócio. Ah, não, já tá, já tem gente online. Então, em 2014, a gente comprou o Destiny. Em 2015, não? Em 2014, cara. Setembro de 2014, faz um ano que a gente joga Destiny. Em 2015. Setembro, que ano que a gente está, Kaleo? Ah, não, 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 não. Você vê, cara, Destiny faz isso com a gente, tá? Nós jogamos esse game há um ano e meio, praticamente. Jogamos três DLCs dele. Olha, a primeira DLC foi Esqueridão Subterrânea. Muito bacana. A segunda, Casa dos Lobos. Casa dos Lobos eu joguei pouco. E agora, o Rei dos Possuídos. O Rei dos Possuídos tá fantástico, cara. Realmente, eu me divirto muito com esse jogo. É o melhor custo-benefício de jogos dessa geração. Tem também pra Xbox One. Tem pro 360. Tem pro PS3. Nós jogamos no PS4. É o melhor custo-benefício que tem. Porque você joga muito, muito. A experiência de jogo é muito legal. Os gráficos são muito bons. Os inimigos são desafiantes. Você consegue desenvolver até uma certa parte sozinho. Só que sem um clã, você não vai pra frente. Não rola, né? Jogar sozinho aqui não dá. Ô, Kaleão. O que que você jogou online antes do Dash, né? Adivinha. Ah, cara. Não vai falar isso. Minecraft. Morreu. Morreu. O controle é meu. Essa é a regra. Você tava falando aqui, filho, que foi o primeiro jogo que você jogou com o microfone, né? Conversando com outras pessoas. Você interagiu com outros players. Como que foi essa experiência, filho? Muito boa, assim. Eu lembro... É uma... É a coisa que eu mais gostei no Dash. Eu lembro, assim... O primeiro assalto que eu fiz era com uns caras... Se eu não me engano, era... O nick dele era Jeff e o outro que era Baiacu. Baiacu. Os caras... O Baiacu era doente. Já o Jeff era mais... Joga muito o Baiacu, né, cara? O Baiacu saiu do Dash, cara. Essa parte de você jogar online com a galera... Tem outra coisa legal também. O Dash é um jogo cooperativo. A competição que tem entre os colegas é pra ver quem evolui mais rápido. E, às vezes, um PVP ali... Você jogar um Crisol, né? Que tem essa versão do... Essa maneira de você brincar também. Mas a maioria do game, ele é cooperativo. Ou você joga com amigos, ou você não é ninguém. Ninguém. Os assaltos que são feitos em três pessoas... Você faz aleatoriamente, igual a gente entrou aqui. Eu não conheço esses caras que estão aqui. Ou você junta com três colegas... E vai. Mas, no começo, o assalto não puxava, né? Não, o assalto não puxava. Acho que tinha um match-match no... Cara, eu vou ser bem sincero pra você, eu não me lembro. Mas acho que... Que tinha uma parte que puxava, sim. Algum tipo de assalto. O que a gente tá jogando nesse herói, que é aquele herói que não puxava, não. Aham. Não puxava, não. O Anoitecer. O Anoitecer até hoje não puxa. E é onde tá o drop melhor. Ou seja, onde tá o drop melhor, tem que ser cooperativo. Não tem história, não tem meia conversa. Ou você joga com uma galera. Ou você, como eu disse, você não é ninguém no jogo. Ok? É um engrama roxo. O drop tá muito grande. Até reclamaram muito, que no começo o Destiny é difícil. Agora facilitou. Houve muito chororô. Muita reclamação. Cara, e a questão que eu queria responder agora é a seguinte. Ainda vale a pena comprar Dash um ano e meio depois dele ser lançado? Olha, por mim, eu acho que você compraria, mas você não viveria o melhor do jogo. Que foi o começo, a primeira raid. Porque a melhor arma do primeiro ano, você já... Mesmo que você tenha acabado de jogar, ela não vale nada pra você. Mas, assim, pela questão de diversão, vale muito a pena. Tem o fragmento de luz que você ganha, né? Pra aquela pessoa que quer ir direto pro... Que comprou só pro Rei dos Possuídos, né? Que é essa DLC. Tem como ir direto pro 25, lá 25, não? Aham. Daí você já pode começar a campanha dos... Ah, morri, né? Foi mal. Passei o controle pro Kaléu. O Kaléu que tá jogando agora. Um ano e meio do jogo se passou. Um ano e meio nós estamos brincando com Dash. Eu brinquei menos. Você brincou bem menos. Eu joguei bem mais Dash. Você jogou outros aí. O que se fala aqui em Dash é um jogo aí pra durar coisa de 10 anos. Em um ano e meio eu posso dizer que eu me diverti demais com esse game. Nós tivemos aí experiências online, cara, que nenhum outro jogo até o momento pra mim ofereceu. Principalmente nesse aspecto de cooperação. O cara faleceu ali, cara. Vessuscita ele. Aí, ó. Nenhum outro jogo online ofereceu até agora que esse esquema... As raids... As raids você joga em 6 caras ao mesmo tempo. Isso é fantástico. E cada um tem a sua parte. Cada um tem o que fazer. Cada um que morre faz falta no time. É muito bacana você brincar dessa maneira. E os itens bons estão lá. Tinha uma outra pergunta que eu queria fazer pra você, Kaléu. Além dessa experiência online, tem alguma outra coisa que você gostou no Dash? Olha, eu gostei pelo fato de ser RPG. Eu amo RPG. Esse lance de você equipar itens, procurar arma melhor, você evoluir os seus itens. Isso é muito bacana, né, filho? Mas uma coisa que, assim, eu não tô gostando do Dash... Solta um especial aí. Oi? Solta um especial aí. Aí, menino. Esse é o especial do Titã. Aqui tá uma classe Titã. Quando eu comprei o jogo, eu iniciei o Titã. Esse é o Titã que eu jogo há um ano e meio com ele. E o Kaléu, na época, a gente decidiu brincar na mesma conta. Até pra aproveitar os itens, né? Ou que dropar o item. Colocar no baú e utilizar. Com qual classe você gostou de brincar mais, Kaléu? Olha, eu gostei muito do Arcano. Não só porque eu comecei com ele, porque eu achei ele muito, assim, proporcional, vamos dizer. O Titã é bem tanque, só que a agilidade dele é... Daí tem o Caçador. O Caçador é rápido, até que o dano dele é razoável, só que pancada ele não aguenta muito. Já o Arcano, ele não é... Ele até que aguenta umas pancadas, ele causa dano e ele é ágil. Ele é os três misturado. Só que não é, tipo, ele não aguenta tanto dano quanto o Titã. Nem é tão ágil quanto o Caçador. Mas ele é mais ágil que o Titã e causa mais dano que o Caçador. Cara, eu gosto muito do Titã. O Titã, pra mim, é uma classe fantástica. Só que como o Calé, uma época, abandonou, eu joguei muito com o Arcano também. Nosso Arcano tá no... Acho que é hoje no nível 218. Temos uma Caçadora também. Tá lagado, hein? Rapaz do céu. Olha só. Tá lagado demais. Gostei muito do Caçador também. Só que o meu chá, o que eu sempre falo, é o Titã. É aquele que eu dou preferência pra equipar. A questão agora seria o seguinte. Vale a pena ainda comprar, que eu propus, né? Um ano e meio passou. Um ano e meio a gente brincou. Se falam em 10 anos de Dashing, Dashing 2, as DLCs que vão vir por aí. Cara, tem muita coisa ainda pra ser jogada dentro desse game. Muita coisa ainda. Quando você ouvir falar de Dashing, tiver a oportunidade, adquire, compra esse game. Porque ele oferece, na minha opinião, o melhor custo-benefício. Hoje você pega um game aí, 8 horas, 20 horas, 100 horas de jogo. Foi mais ou menos o que eu passei no The Witcher. É muito tempo. No Dashing, você vai brincar em 3 meses, pelo menos. No Minecraft também. Minecraft, rapaz do céu. Vou nem falar nada de Minecraft pra você. Então, Dashing vale a pena ainda? Vale. Gráfico bom. A Bung tem investido, tem ouvido muito o que os jogadores falam. É uma comunidade que tem falado com a desenvolvedora. E a desenvolvedora tem ouvido o que os jogadores estão falando. Fica a dica. Dashing, é um jogo bom. Já passou um ano e meio, aproximadamente. Mas tem muita coisa nesse game que ainda vai ver. Tem mais 8 anos e meio? Por aí, né, filho? Então, fica um abraço. Fica a dica. De duas gerações, como eu disse, eu já passei do 30. Tá aí um garoto aí que já passou dos 10. E que também recomenda o game. Abração. Fiquem com Deus. Amém. Falou. Vai me indigar like? Tchau.